Música Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Começando antes que na terça-feira, não sei quando é que tá saindo esse vídeo, só é quarta Então é o seguinte, já deixa o likezão aí, já se inscreve, vira em membro se você não é membro ainda E é o seguinte irmão, é... Eu não gravei, mas a gente tem um RP em andamento que é o seguinte, se liga aqui ó É... o trouxa aqui do Jotinha, ele achou algumas fotos, tá ligado? E aparentemente, a gente tá achando que é quem? Tá claro, tá ligado? Ela é bem parecida, tá ligado? Tem umas fotos, parece que é antiga, então a gente tá meio que montando o quebra-cabeça Pra poder achar quem é essa pessoa Ó, o nome dela é Benedita Carvalho, tá vendo? Então pode ser que seja a avó dela, ou bisavó, que é esse sobrenome horroroso, velho Quer dizer, sobrenome não, o nome horroroso aqui, tá ligado? De antigamente, de 1800, tá ligado? Mas pode ser Aqui são algumas fotos que a gente já achou, tá ligado? Dá pra ver que... Minha véia, então tipo assim, o avô dela também pode tá junto, ó Uma parada estranha, tá ligado? A gente tá tentando montar um quebra-cabeça pra ver se acha ela, talvez, antes do casamento, tá ligado? Ó, Eternos Motoclube, então eles são do Motoclube, tá vendo? Tem aqui Old Marechal, então a gente tá montando um quebra-cabeça aí pra saber se acha essa... Essa idosa Essa idosa, tá ligado? Vambora, vamos descer ali Estão ali embaixo ali, talvez ela tenha mais atualização disso aí, vambora Só tá no lança Só no lança Tá porra Caralho É refri É refri isso aí? Oi vida Oi Eu assisti você algumas coisas Tá bem? Eu tô bem, como é que você tá? Tá bem Tá bem? Sério assim Amor, olha só Fala Vem cá no lado da... Dentro, tá? Eu vou... Tu escutar Essa é confirmar disso, pode ficar de ouvidos bem abertos, olhos abertos, tudo Tá, tá bom, tá bom, vai Solta o som, irmão Solta o som Sim Só que não vai muito na filha da música não, tá, Menor? Tá Aumenta Esse é só uma letra, vida Tá O que você tá querendo? Por que você tá querendo? Querendo praça, tuva Ai, mori, 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 mori O tuveiro caindo de moto, o outro desmaiando de fome O terceiro com o carro quebrado já fique sabendo que grota é o nome O normal lá é não ser normal, só maluco que é integrado O critério é tomata já preta e ter pelo menos três carros importados Eu não sei por que esses carros tem tanto carro aí Só doido É a Groove, é o pique É a Groove, é o pique Ai, mori É a Groove, é o pique É a Groove, é o pique Avisar o Dex que a patroa mandou a visão O Dex veio com Gustavo Armado até os dentes Só aguardar os comédia Quem for corajoso tente E quem é o comando? A cena é toda dela Com sua PT na mão Faz o mano tremer as perna Mas quem é aquele ali? Quem tá pendurado nela? Ah, esse é o Ney Mugo raspa a canela O noivo dela é envolvido É melhor tomar tenência Tu te cuidar, Ney É o menor da providência O maluco é desenrolado Vem o crime em sua essência Espeito criado Paizão Mestre na palmulecência Ah, que isso, velho Que isso É a Groove, é o pique É a Groove, é o pique Puta que pariu, velho É a Groove, é o pique Ai, mori É a Groove, é o pique Ai, esse sinal é isso A cabeçona do Darth Vader É a Cilda Assim como Do Coracão Caralho, velho Ficou bom, hein Ficou bom pra caralho Depois olha lá no meu outro celular Lá no Insta, sabe Pode crer, pode crer Minha letra lá Tu vai rachar o vídeo Ficou muito bom Caralho, velho Gostou, vida? Ficou bom pra caralho É, às vezes Vai raspar a cabeça dele daqui a pouco É, mano Olha isso aqui, tio O cara pediu Os nomes normal E agora os nomes alterados Tá ligado? Esperando ele pedir meu tipo sanguíneo Tá, porra E agora pediu mais dois testemunhos Tá bom Preenchendo tudo agora Caralho, casamento de verdade, né? É, caralho Porra Você acha que é mentirinha, porra? Então se eu pegar esse cara aqui É uma mil e meia Uma mil e meia Uma mil e meia do seu peito Uma mil e meia Tranquilão Tranquilão Mas tem que ser ele Tá ligado? Tem que ser ele Ele tá desse jeitinho ainda Tá, tá Cabelinho igual Desse jeito Não dá nada É, é o Congo Congo E é peixe grande lá E... O rumbo dele ainda se vê é Congo O nome dele é... Mateus 100 Não tá de boa Não vai atrás dessa arrombada aí Fechou Uma mil e meia aqui Vai, vai, vai Aproveita a raridade Aproveita, aproveita Duas minas ali, caralho Eu vou tirar foto, velho Que que é? Vou mandar pro seu irmão, porra Meu cunhado, caralho Eu já tirei já Ué, mas meu ângulo tá melhor, caralho Tá melhor sim, né? Cara aí, eu vou te mandar ainda, ó Fala, casalzão Eita, porra É Aurora Oi, Aurora Oi, boa Oi, gente E aí Oi, moça Tranquilo Oi, Ilme Oi Oi Futura filha de vocês Amorada do Snow Tô ligada Nada, nada, nada Quê? Futura o quê? Que falou? Quê? Futura filha É o quê? Menor, desce do carro O que que tá acontecendo? É o quê? Eu não entendi nada agora Não, eu também não Tu vai ter que se explicar Eu não tô também de nada, viu Eu não tô também de nada, viu É o quê? É a gente nervosa Eu acho que ela tá carente Ela tá querendo Eu não tenho sentido Não entendi É porra nenhuma agora Quem é teu namorado? É o Snow Tô ligado É o Snow Conheço O cara que conheci um tempinho aí já Nós Tchau mãe, tchau pai Tchau Meu Deus do céu Tchau mãe, tchau pai Eu também faço ela ser minha mãe, caralho É o quê? Ué, ué, eu tô falando Não faz nada Tu vai ficar longe Eu não entendi Você entendeu alguma coisa ali? Não, eu entendi E aí, eu tenho que entender Como é que eu vou entender, porra? A mina tá muito louca, velho E aí, tranquilo? Ô, verdinha, para de tocar do outro lado ali, verdinho Aonde? Qual lado? Ali, ali, no estacionamento ali, filho Demorou, demorou Você já foi aluno da civil e não lembra onde para o carro? É, porra, é que vocês ensinaram tudo errado, cara Eu aprendi tudo ao contrário Tudo errado ou não? Entendi, entendi É ele Eu tô ligado que é ele Ah, ele não passou Vai ser em cima da grama, que se dane, doidão Aí, agora tá certinho, doutor E aí, cadê a nossa resposta, cara? Não, porra Você tava investigando pra nós Você era nosso aluno Ah, então, caralho Ah, você ficar ensinando a parar tudo errado pra mim, porra Eu ainda investi Quanto? Quanto? Quanto tempo você ganhou a última vez Eu só ganhei, foi 50 mil só, porra Queria 200 milhões Vocês vão pagar a parada direito Não tem como ter info, porra, tá ligado? Eu sabia que tu era coxa Se você passa a info, a gente faz o pagamento Deixa você bater em alguém Deixa eu terminar de pegar a coleta da info Que eu passo completo Eu quero meio milhão Ué, ué, a info é boa, caralho Eu só tô piorando Não tem porra nenhuma de info, ó A outra aqui deve tá Caralho, que que é isso? É isso, cara Toda info é completa, caralho Não dá de doido, não Agora só a mulher sabe que você é X9 É, exatamente, cara Mas ela sabe tudo Ela não fala não, porra Você vai vir pra poder Não, eu só tô só pegando info também Só tá pegando info, tá vendo? Traz a info completa que vai ter uma mala gorda de esperança Então demorou e tal Então demorou e tal Loki, você é Loki? Você é Loki? Pode crer Você é o que? 90 90 Loki, Bik? Traz uma info boa, viu? Não tá falando que você não tá achando como tu tá dizendo Pode Não Assim, eu vou prender ele aí, qualquer hora, velho Tá ligado? Tá ligado? Aquele que você ficava lembrando, né? Tá ligado que os caras são gente boa Quando eles chegarem aqui, vão falar assim, ó Mete o pé, pô A gente trabalha junto, tá ligado? Aham Ele não vai atirar no seu camarada Aí é isso, tá ligado? Liberar eles, né, velho? Claro Porque senão a bala vai comer, pô E aí vai dar ruim pra eles Tu atiraria nos teus parceiros? Ah, eu vou falar pra eles, tá ligado? Dá o pé, tá ligado? Eu não quero ferir vocês Vocês são gente boa Trabalha junto Você não vai atirar em quem você trabalha junto, né? Não quero meter bala Bala, caralho Pô, cai sem mentira É atirar nos teus parceiros, mano Não pode Porque não pode o que, caralho? Parceiro? Colega de trabalho Parceiro? É com você que vocês... Ih, chegou, chegou, chegou aí, chegou Você vai usar essa arma aí? Tá com medo? Porra, quando você foi gatilhar Você já tomou uma já, caralho Como é que vai ser a situação? Vocês vão embora Deixando ela pegar o dinheiro? Como é que é? Calma aí, né, filho? Eu tenho companheiros aqui, né? Ah, que companheiro? Só não bater rádio, caralho Deixando ela pegar a grana aí, pô Tá cheio aí, pô Toda hora... Vocês querem meter fuga? É isso? Ah, ela quer ir embora, tá ligado? Ela não quer Tem que atirar em vocês É, pô Tem que atirar em parceiro E vai capotar Igual aquele carro verde lá Igual eu capotei a polícia esses dias Ih, caralho Ih, caralho É verdade, capotou Ah, volta aí, filho Tranquilo Não quer negociação, não? Quer meter bala, é isso? Ah, vocês estão armados Se vocês quisessem prender fuga limpa Nós metíamos fuga limpa Não, eu quero que o senhor volte pra casa Pra sua família, tá ligado? Ah, pô Aí vocês querem voltar, entendeu? Eu sei que eu vou voltar agora O dinheiro que tá ali dentro O dinheiro que tá ali dentro é teu? Não, mas é da prefeitura E é meu direito Que prefeitura? Você acha que a prefeitura é dono de loja, cara? Isso aqui é dono de algum civil, porra É, pô Ano novo, tá ligado? Comprar um champanhe Não desenrolar comigo não, moleque Porra, cara Mete o pé, cara Tá ligado? Então, traz todos Traz todos Trai todos aqui Ou vai um por um cair Ah, é a criança cabeçuda, velho Como sempre Um por um É, essa criança cabeçuda de novo Quero ver acertar Quero ver acertar A moça aí A moça pode ir embora, moça Ah, se respeita É minha companheira de fardo É, doutora Não quero ter que atirar na senhora não, doutora Não quero atirar em mulher não Bota pra sua família lá, doutora Ah, não quero atirar em mulher não Boliana Esses moleques não aguento mais Esses moleques Olha, Boliana Aquela que bota foto no Instagram Pode crer Óbvio que eles não comido Tá o tamanho da cabeça Tô, boa Tô tremendo aqui, pô Você vai comigo, Boliana São três Nós estamos aqui em quatro Você não entendeu essa situação É, porque se vier só três Não aguenta É, três 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 Não aguenta não É, óbvio A gente vai fazer um clutchzinho A gente vai ficar de boa Eu vou sair daqui Convida pra minha família Agora vocês continuarem aqui, né Então tá, vamos pro do seguinte Vocês se rendem Entrega as armas Entrega o dinheiro Você vai pra sua família Sim Porque você não tem cabeça boa não Vamos fazer um trato aqui então Já que tá tomando se garantindo Se a gente sair daqui ileso Nenhum dos três cair A gente pode pegar suas armas? Negativo É, que confiante é essa, doutora Nossa, mas eu quero te meter Tanta porrada, mulher Que isso, sua polícia Eu vou tá aqui, pô Só você entrar, tá ligado? Eu vou te derrubar no taser ainda Então vamos no soco Aí eu duvido Vamos no soco Deixa ela contra ela, pô Eu dou tiro em mulher Bater em mulher eu não mato É o quê? Entendi, foi essa aí não Tá levando tudo por trás aí, seu polícia O papo não foi esse não Ele levando por trás seu namorado É, polícia Eu vou te dar uma bala, velho É Vamos cá de ció com o seu, velho Encara, irmão Encara que é o último roxo Você vai ver seu arrombado É o último roxinho Que você vai ver arrombado E aí? Conta quantas notas aí, filho Já foi, chefe Tô na borsa Só eu ir embora Exatamente, irmão Entra aí, filho O cara já tá Tem cara atrás da Já entrou a mina aqui O cara tá Dois atrás da VTR A mina tá no fundo Entrou mais um Mas é bom os três ficarem encostados nesse fundo Igual ele tá aí, né? Lacha Se eles entrar aqui Tipo, tudo junto Porque se eu ficar aqui Você vai acertar em mim Meu Deus Você vai ficar muito exposto aqui, vida Mas se eu ficar aqui Eu tomo de vocês Aí vocês vão ficar com medo de atirar Tá ligado? Porque eu tô aqui Não, tô ligado Mas tem um cara lá fora Dando tira pra cá Aham Tem um palhaço atrás da VTR Dando tira aqui dentro Tem um na esquerda lá fora Dando tira E tem dois aqui dentro Dentro da Evoque Prata Vou cantar pra eles Calma eles pra entrar O cara tá me errando aqui dentro Eu não tenho muita muita Olha, ele tá paradão Só pra me botar a cara O outro meteu a valerina Os dois só tem cada Lá de fora Foda que ele bota aquele carro Aí não dá pra acertar a cabeça Dá pra acertar o peito O que é a Aracida Top Term Tá falando ele aí na esquerda Vem no 3, vem no 3 Vem no 3, vem no 3 Vem, vem, vem Eu fui, eu fui, eu fui já Uau Que isso vida Nossa, que homem Aí você sabe quem foi? Foi ele, STK? Não, não Eu que acertei Mas foi aquele cara lá da motinha Agora é seu polícia Eu tenho tua loja pra roubar, carai Entra na mente Entra na mente É fraco, pode entrar Bora coxinha Um a mais tá com medo, carai Treinamento é esse, porra Gente, vocês eram os brabos Falei que vocês não iam voltar a jogar hoje, porra Eu disse, mano Levei um, levei mais um, levei mais um Aqui é trabalho de casal, tá ligado? Eu entro na mente de vocês, ele dá a bala Nossa, aquela mina quase foi Como eu errei esses tiro, véi Vocês já estão com as perninhas mole, véi Dá tempo de vazar e deixando sair com a grana, porra Tá, tá, os dois não foram Pega a posição aqui Esses dois estão lá Só fica olhando Amor, eu te amo Isso que não pode Eu te amo Mulinha Se não respondeu É porque nasceu Mulinha, tá ligado? Nasceu Mulinha Pô, na moral, véi Ó, vou te dar um papo Se eu puxar aqui na esquerda Eu mato essa mula ali, tá ligado, véi? Eu mato aquela trouxa ali O da direita, ele não tá Eu acho que ele não tá aqui, tá ligado? Olhando fixamente Dá tua opinião, Mulinha O que eu faço? Eu vou ficar parado igual uma mula aqui Tá ligado? A gente vai morar aqui dentro Fala, meu amor Fala, você quer com a tua música? Fala Fala, meu amor, o caralho, tá? Em primeiro lugar, tu não fala mais comigo Que eu falei que eu te amo E tu não retribuiu Tá vendo como tu não gosta de mim? Tu vai ter que cantar muita música Pra reverter isso daí Porque eu tô muito brava no momento É o mesmo lugar, tá lá na rua E a mina tá aqui dentro Como é que é? Ela tá vindo, correndo aqui na frente Voltando toda hora Só que o cara tá só esperando A gente botar a cara, tá ligado? Aham Só que eu não tô com o visual dele não Opa, três kills, três kills, hein? Foi meu Foi meu, foi meu e eu tenho como provar Eu também, então vambora depois Vambora depois Mira pra na testa Bora comprar esse randal aí, velho Ele tá mirando nós aqui já Sério? Calma, calma Oh, a gente avisou tanto pra eles irem embora Como é que ela caiu? Olha como é que ela caiu Eu falei, eu falei Aí chefe, dá tempo de ir embora, viu doutor? Não, porra Tempo de voltar pra família, porra Bete o pé aí, irmão Mas cara, já foi três, irmão Ela tá falando que foi ela, mas não foi, tá ligado? Não foi não Não foi sim Não foi não, tá? Eu deixei de ir no lugar amanhã Na virada Pra passar ao seu lado Qual que é a resposta disso aí? O que você acha? O que você tá mirando em mim? O que que eu tô maluco? Eu acho que eu ia mirar uma arma carregada em tu Sei lá, sei lá Nunca na minha vida Depois daquele áudio que eu ouvi ali Ai, é, me esqueci que eu tava... Ouve aí Esqueço rápido Puxa o celular e ouve aí Quando eu passar na porta ele vai querer abrir pra atirar, tá? Onde ele tá? Ele vai tá aqui na direita Ele tá aqui na direita Quando eu passar aqui ele vai querer atirar Na VTR, né? É, quando eu passar ele vai querer atirar Agarrendo essa porra Não vou você passar, calma Viu isso daí, hein? Que porra é essa? Ai, mulinha Não sabe se ele é balcão Calma aí Todo esquisito Vai, balcão Vai, vai Porque senão eu tô com medo de tomar aqui da esquerda Vai, mulinha Nossa, não para Vai, mula Para só Não passa É, viu? Pula lá Deixa eu ir Deixa eu ir Aí, olha pra rua Cuidado Porra, eu vou ruxar lá Vou pegar esse arrombado Ele deve tá aqui em cima de nós, tá? Esse trouxa Eu acho que ele subiu a escada Entra no carro e meteu o pé, velho Não, não Ele pode tá marcando o carro Se sair nós três pra direita Ele não vai matar os três, porra É se ele tiver na esquina da esquerda Não, mas aí Ele também não vai matar os três, não Vamos ruxar junto, então Que se foda Vai, imagina ele leva os três Ah, mano O cara tem que ser um demônio Que meu Deus Tá afiado hoje, velho Cadê ele? Eu quero ele só Bora Vai Abre pra direita Foi, foi, foi Amor, tu foi incrível Muito obrigado, amor Muito obrigado, amor Nem parece que eu te matei horrores ontem Nem parece que eu te matei horrores ontem É o banco fleca, não, antes Banco fleca? Vamos ali, vou mostrar pra você um negócio Caralho, imagina esse menor com fuzil no central, velho Não vou aguentar, ficar mole Não entra um não, fi Na moral Nossa senhora E eu vou de pistola ainda, velho Escapar de fuzil, velho Tá vendo aí? Aqui dá pra gente pegar um flequinho aqui agora Não sei, o último banco que eu fiz Eu levei quatro ou cinco Nem me lembro É, se eu não se lembra Porque vai acontecer alguma coisa, né? Tem que ver nas câmeras Tem que ver nas câmeras Se não lembra Aconteceu alguma coisa Não, eu lembro Eu lembro, mas eu não lembro Não é essa deslembrança aí, não Será? Eu acho que isso foi Não é Vai tentar de novo? Vai tentar de novo? Eu vou, fuzil Vai, você tem que passar, caralho Ah, vai roubar Ficando aqui é melhor Vai de manhã, velho Olha isso Aí já caiu, porra Não, não foi eu, não foi eu nem Não foi eu nem Vai, caralho Vai, caralho É agora, é agora Aí, ó Tá Morreu Morreu TG, levanta Ele só quer acelerar Ele só quer frear Caralho Agora, que porrada, velho Agora, TG Faz uma vez Não, vai lá Mas já fez muitas Pô, a gente que inventou isso aqui, porra Vai lá É A gente já fez uma Vai lá, vai lá Nossa, já vim bêbada Morreu Cadê ele? Cadê ele? Ué, tá ali atrás, velho Vai morrer, ele vai morrer Ele vai morrer Olha, o escamô Tô preparando Mostra que celebração, vai Ele já vem torto Bora, Téu Bora, Téu Morreu Morreu, morreu Ele já veio torto, porra O cara já veio torto, velho O Ney Vai lá, Ney, passa aí mancando Mostra que tu é bravo, Ney Você está metendo Eu vou ir lá pro hospital Eu tenho que pegar um carro pra tirar ele daqui Calma, Téu Ele levantou pra não passar Aí, boa Tu mudou nos meus carrinhos Vou buscar um carro pra ele Vai, 10 mil pra encostar no carro Vai, vai Dezão, dezão Calma E olha que você tem vantagem com esse dedo gigante Vai Nada Calma, ó Tá vendo, ó Quebrou os braços aí Vai te quebrar, Menor Não vai, velho Não dá, não dá Carro desgramado, velho Aí começam os coxa Mandar tiro pro alto aí, se é pra dar fuga, hein Vai, seu coxa, tá de boa, pá Aí ele começa lá Tá, 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 tá Já começa a correr, vai, vai Vai, vai, vai Não, já errou, volta Já errou E aí, caralho Já errou Você é uma mula Que que eu fiz Tá lá fora, parará E nós, não, vamos dar fuga Porque o refém foi lá Parará, parará Entendi, entendi Não quer ferir ninguém Porque no outro, meu namorado já levou três Dois Eu levei um, mas ele mente que é três Tá bom, vai Porra, coxa, é isso É fuga, é fuga Tá, vida Negociou uma fuga Vai, tirar Vai, tirar Tá, tá, tô tirando Tô tirando Esqueceu aquela hora É isso, polícia Tamo tudo armado até os dentes Para quieto Tá, tá Agora para quieto É isso, a gente vai dar bala Vai É fuga, então É fuga Bora, vida Fuga limpa Bora Vai, vai, vai Eu como sempre faço a minha parte Comer as paraquedas, né, molinha Vai, tão vindo aqui, ó Dois L2B Quatro ROKAM Seis VTR Fica esperta E umas pessoas de civil Querendo nos linchar Fica esperta Que já vai, tá Vai, vai, vai Vai, vai Puta que bariome Deu certo Eu não sei como que deu certo Eu não sei como deu certo, véi Caralho, como que abriu, véi Abri o meu literalmente dentro d'água já O meu tá E foi aqui que a gente morreu E é daqui que tomou um marinho de fuzil E a moto ficou em pé, véi A fuga é perfeita, ó Vai, pega a moto A única que caiu em pé foi a moto Caralho, a gente voou, véi Tá, então essa aí pode dar muito errado, tá ligado Evita essa daí Evita não, não, usa Não, evita, porra Porta essa Tem aquela que o Bill fez, tá ligado Qual? Então, essa daqui é o seguinte Tem que ser muito rápida Eu sei, é aquela que tu queria me levar Mas não deu certo É, então Tá ligado isso daqui, né Não Então, isso daqui foi a Rosa que faleceu Botaram pra ela Tá E de noite Papo reto, é porque não tá de noite A gente ficar ali na lojinha Tempinho Tu escuta ela sorrindo Ah, aí eu duvido, véi Eu juro Qual lojinha? Essa aqui da frente? É, a que a gente já saltou Que hora que isso acontece? De noite Ela sorri sempre de noite Não, de noite A noite toda É, ela sorri a noite toda A noite toda Se ficar ali de noite Ficar rindo? Aham Ficar rindo sem parar Ela ri E daí fica um silêncio Aí daqui a pouco de novo Tu nunca escutou ela rindo Eu juro Tá, quando ficar de noite Tu vai lá ver ela chorar Demorou, então Ah, Deus, véi Que ótimo que tu não acreditou Não, tá bom Vai ter um espírito sorrindo ali Sim Vai, cara Eu tô confiante nisso Ai, que raiva Nossa senhora Não tem erro Não tem erro, hein, ó Sem errar, vida Sem errar Vai pra cá Vai, vai pra cá Ficando aí pra lá, né Vai, vai pra cá Acelera Acelera muito Cadê ela? Cadê ela? Ai Ué Cadê ela? Ela caiu de cara, véi Ela caiu de cara Sem certeza Cadê ela, doidão A moto tá aqui, véi Calma aí Calma aí Que a mula caiu aqui Meu Deus, ô mulinha É só abrir o paraquedas Entendeu? É só abrir Não tem erro Qual que foi o erro, hein? Você não botou o paraquedas Que que foi, hein? Ai, é muito mula, véi Puta Que Ainda bem que não tá ouvindo Sua mula, véi Deixa ela aí Vai de cansado e foda-se Vai Decorei A sua canção preferida Tô te chamando até de vida De vez em quando arrisco até cantar Pra você Mudei o corte de cabelo Tô me olhando mais no espelho Só pra te impressionar Sei que parece Que quando fala Eu não tô escutando Fica bravo assim Mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por nada Eu Às vezes acho até que tô sonhando Volta e meia eu tô me beliscando Pra ter certeza que tudo é real O amor Faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara de contente Eu mudei Melhorei Tá na cara O amor Faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara de contente Entrou no meu coração E se retrancou É isso Ai que lindo Meu Deus do céu Para de querer fazer eu me apaixonar Não dá na cara Cara eu tô cansado já Deu pra entender? Sim Tá bom então Deu Meu Deus do céu Tô fraquíssima Vida Tu vai ter que cantar todo dia Com voz de sono Pra mim Sério? Muito fofo Assim Quando eu tiver assim ó Com os olhos fechados Assim Deitado Tu vai cantar Ah caralho Amanhã eu canto outra Ai tá Eu vou te cobrar amanhã Réveillon é o mínimo Que cantar uma música Pra mim Demorou Demorou Cantar Cantar uma no palco Então Mentira Ué Tá querendo? Sim Cantar uma no palco Meu Deus Eu vou morrer Casar contigo amanhã Foda-se Tô nem aí Eu sou muito apaixonada Eu te amo Obrigada Eu também te amo Tu sabe Pode crer É Eu acho que eu sei Você acha? Sim Seis horas da manhã Você acha? Ai meu Deus Eu disse que não pode Te falar Compensou ficar até as seis Não pensou? Sim Muito Tu não faz ideia Quanto é isso Mas a gente fica até mais seis De novo Maravilha É sobre isso É só sobre isso Levanta gatinho Vem me dar boa noite Boa noite Dorme bem tá Até amanhã vida Até amanhã Até amanhã Tchau